Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministro da Agricultura e Pescas. Eu não era para intervir, vinha apenas para estar muito atenta à sua exposição, mas não resisti e queria deixar-lhe aqui, também perante as Sras. e Srs. Deputados, uma constatação e felicitá-lo pelo objeto dessa constatação que eu queria fazer aqui conjuntamente nesta Comissão Parlamentar, é que eu não tenho memória e não sei desafio as Sras. e os Srs. Deputados a fazerem esse exercício de haver um Ministro da Agricultura, nas últimas décadas, que tenha falado e se tenha referido tanto aos jovens e à juventude, ao impulso que quer dar aos jovens no setor, não só no setor produtivo, também se referiu à indústria e também conseguiu estender na sua intervenção a importância dos jovens talentosos nas organizações de produtores. E, portanto, Sr. Ministro, em tempos, já em governo do PSD, o PSD soube muito bem fazer uma discriminação positiva das políticas ativas de emprego, da forma como se deve atrair mais jovens para setores mais deficitários. E, portanto, Sr. Ministro, dá-nos uma enorme tranquilidade. Dá para sonharmos juntamente consigo e acreditarmos que os jovens e a juventude, os jovens engenheiros, os jovens gestores, os jovens das áreas técnico-profissionais vão encontrar na sua motivação e no desenvolvimento do setor que nós acreditamos que a agricultura e as pescas irão ter uma enorme ambição e uma enorme capacidade de contribuir para o desenvolvimento do país. Por isso, Sr. Ministro, as minhas felicitações e continuo porque nós queremos acreditar consigo. Muito obrigada.